O Cristian também atendendo a gente gentilmente. É a primeira vez que você vem nesse evento. O que você sentiu da garotada Cristian? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, boa tarde a todos os programas. Ah, é fantástico, né? A gente que vem de família humilde, às vezes as pessoas não tem condições de comprar um ovo da Páscoa, né? E o Corinthians tá dando essa oportunidade pra essas criançadas ter uma Páscoa legal, ter um ovo, ter um brinde, né? Então, as coisas pra eles brincarem, isso não tem preço. A gente que veio de periferia, às vezes veio de família humilde, e ter isso aí não tem preço, né? A gente vê a felicidade das crianças no sorriso, no olhar, né? Isso aí é muito legal. E sabe o que é legal, Neto? O time já treinou depois daquela maratona de quatro jogos em oito dias, já treinou agora pela manhã, dá uma descansada à tarde, já tem que pensar na Libertadores. Vou até passar pro Neto, e você se puder falar sobre isso, essa maratona. E é o time a ser batido, né? Todo mundo quer tirar uma casquinha do Corinthians agora, né? É, a gente trabalha, né? Forte, trabalha firme. A gente sabe que pra gente chegar onde a gente chegou, teve que trabalhar muito. A gente respeitou todos os times. E agora é o time que todo mundo tá falando, né? Mas a gente tá ainda no começo, a gente tem muito o que melhorar, tem muito o que trabalhar e espero que continue assim pra frente. Legal. Neto, tá te ouvindo. Ô, Desilo, o Dan vai fazer uma pergunta pro Christian aí. Eu só queria parabenizar o Christian pelo que ele representa com a camisa do Corinthians. Dan, por favor. Fala, Christian. É um grande prazer falar contigo. Queria que você contasse pra gente, dividisse qual a diferença do time atual e do time que você fez dupla lá atrás com o Tite também. A diferença entre os dois times... É que o barulho aqui, Dan, é muito alto. Muita criança junta, não tem jeito, né? A diferença dos dois times, daquele que ganhou tudo, desse que agora tá tentando chegar lá de novo? Ah, teve muita mudança, né? O próprio Tite saiu, alguns jogadores saíram, voltaram, o Tite voltou. Eu acho que a gente tá no caminho certo, né? O Tite é um cara fora de sério. É um cara muito honesto com todos os jogadores. E o grupo tá focado, né? A gente sabe que ainda tá no começo, mas tá todo mundo no mesmo objetivo. A gente não tem vaidade, a gente não tem picuinha, né? Então, a gente sabe que tem vários jogadores que tão no banco, pode jogar em qualquer outro time. Então, a gente sabe que isso é importante, o treinador sabe disso, conta com todos, né? Isso aí é legal. Todos os jogadores já tão jogando, fora os que não tão inscritos, né? Mas tá sempre treinando. Então, ele deixa o time todo confiante, ele dá confiança pra todos, né? E eu espero que esse ano venha muitos títulos aí, porque o time é muito forte, a gente tá focado, a gente tá no objetivo, que é sair o ano com vários títulos, né? Então, esperamos que a gente faça o nosso trabalho com muita humildade, respeitando todos e fazendo o nosso trabalho. Beto. A verdade é agradecer, parabéns ao Corinthians aí, vocês aí, Cristian, em relação ao que vocês estão fazendo com as crianças, que o Corinthians faz isso há muito tempo. E boa sorte pra você, e ganha o Paulista, Libertadores do Brasileiro esse ano, tá bom, valeu? Valeu, Renato. Pode deixar. E o Mundial, sim, né? É. Legal, valeu, valeu, um abraço, né? Ó, Desilo, fala pro Cristian pegar o ovo de Páscoa do Malco, que é uma criança, né? Ah, pegar o ovo de Páscoa do Malco. Pode deixar, vou deixar lá no armário pra ele, vou levar pra ele. Beleza, Cristian. É o seguinte, ó, estamos aqui com o Maravilha, Dan, CQC hoje arrebentando, hoje a partir das 10h e 40h.